Durante uma semana, os alunos do CCSA, Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Mackenzie, receberam a visita de profissionais de sucesso no mundo empresarial. O evento que reuniu todos eles foi a 13ª semana do CCSA. O diretor do centro explica qual é o objetivo deste ano. Essa é a 13ª edição. Ela é organizada com o intuito de fazer essa ponte da empresa com os nossos alunos. É oportunidade para muitos alunos que nunca pisaram em uma empresa. Na administração, muitas vezes, o aluno ainda está definindo para onde vai e o que vai fazer. Então, aqui ele vê, em loco, por exemplo, hoje foram tratados temas de marketing, temas de planejamento estratégico, finanças, pessoas. Então, tudo isso é tratado muito especificamente em termos de conteúdo em sala de aula. Entre os participantes estava Angela Hirata, que trabalhou como executiva da Alpargatas e ajudou a disseminar a marca Havaianas pelo mundo. A palestrante deu dicas importantes sobre como uma marca pode fazer sucesso fora do Brasil. Tem que colocar no melhor ponto de venda, estar próximo das pessoas que entendam e que reconheçam o valor do produto e a marca. Então, esse é o... eu não digo segredo, mas essa é uma das formas de fazer com que o seu produto seja reconhecido no mercado internacional. O evento foi promovido pelos alunos que compõem a empresa Júnior Mackenzie. A nossa preocupação é poder trazer ao aluno um complemento à formação. Então, algo que seja mais e que seja diferenciado do que a gente tem todo dia. Então, por isso que a gente para uma semana de ter aula. Em todos os horários de aula a gente tem palestras. Isso a gente vê palestras desde professor até de diretores, presidentes de multinacionais. Foram cerca de 23 mil inscritos que participaram de 200 atividades, como palestras, workshops e práticas em laboratório. Estas atividades são importantes porque nós trazemos profissionais de mercado para compartilhar com nossos alunos as suas experiências nas suas respectivas áreas. São atividades que nós consideramos atividades curriculares, de atividades complementares, como nós assim denominamos. É um momento muito rico. Júlio Campos é maquenzista e atua como vice-presidente de vendas de uma grande empresa. Voltou para o local onde se formou para compartilhar sua experiência com os estudantes. Depois que você acumula conhecimento, você desenvolve ou expertise em alguma coisa, está na hora de devolver à sociedade o que a sociedade deu para você. Participar de debates, participar de discussões, ter pessoas diferentes que pensam diferentes de você é muito importante para a formação desse líder. Porque esse líder no futuro vai trabalhar com times que também são diversos. Pessoas com pensamentos diferentes, com ideias diferentes. E a solução de problemas com base nessa ótica da diferença é muito mais rico, é muito mais rápido do que da forma tradicional. Então eu acho isso extremamente importante.